O Cardeal Raniero Cantalamessa pontuou O que significou para Paulo de Tarso converter-se e crer no Evangelho? Significou abandonar a carreira de sábio, os projetos humanos e religiosos, as ambições e as companhias de antes. Significou se tornar estulto por amor a Cristo, deixando-se agarrar pelo Senhor sem opor resistência. O ano da oração permite discernir no tempo quaresmal que não estamos sozinhos no esforço de atravessar o deserto. Cristo vem conosco na jornada para lutar contra o mal que está dentro do nosso interior. O Evangelho na quaresma convida-nos a colocar de novo no seguimento de Jesus, como se fosse a primeira vez, a nos deixar evangelizar outra vez. Senhor, não age conosco segundo nossos pecados e não retribui segundo nossos pecados. Salmo 103 A oração é uma espécie de pauta musical, onde colocamos a melodia da nossa vida. Ato de caridade na oração Eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente amável e bom. E antes quero perder tudo o de que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesma e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.